Antigamente era um bocado difícil, porque normalmente havia muita pobreza, sabe o que é a coisa? E às vezes porque a gente, a pobreza que havia, a gente, a Espanha sempre foi, sempre sempre melhor que Portugal e a gente aqui muitas vezes tinha que ir a Espanha a levar certas, a levar café, o café em Espanha pagava-me bem, então eram assim os contrabandidos, assim, contrabandos, pequena coisa, para sobreviver, nada mais, e às vezes era um bocado difícil, porque os guardas, que era agora fiscal, se conseguiam apanhar uma pessoa no contrabando, ia preso, como foi, o meu pai foi preso várias vezes, estava lá, por exemplo, um mês, dois meses e coisas, e certas coisas, quer dizer, era no tempo de Salazar, não é? Agora isto é muito diferente de antigamente, porque antigamente você mesmo aqui na aldeia, agora parece uma cidade, porque antigamente aquilo era, até faziam, cortavam monte, as covas e tudo mais, e faziam os trumos nas ruas, nas ruas, você vê aí, picavam as gestas para fazer os trumos, só vendo, é uma pena que eu não tenho fotos daquele tempo, não é? O que era a miséria. Depois veio, mais tarde, veio a barragem, então fizeram, quando fizeram essa barragem, fizeram a de Miranda, a de picote, e de bem posta, então a vida já começou a melhorar, a melhorar mais um bocadinho. Ganhava a gente a trabalhar, ganhava 30 escudos, ou 25 por dia, e coisa, então coisa já foi mais um bocadinho melhor. Mas, se não fosse a barragem, isto quase seguia sempre, quase na miséria. E agora, depois a gente emigrou, fomos para a França, outros para a Alemanha, e isto se tornou-se a população já, muito melhor aqui, que antigamente, não é? Agora, agora com a coisa de contrabando, o meu pai, tanto, que o meu pai levava café, levava, por exemplo, 10 quilos de café, ganharia, pai, que eu não sei, 200 escudos ou 300 escudos no contrabando, e depois, como não conseguiu apanhar o meu pai, fizeram uma espera, e um guarda fiscal, um guarda fiscal agora os parou, e passou a paisana, quer dizer, a civil, e por trás matou o meu pai. Bom, depois disso, a gente foi ainda para tentar de ir para o tribunal, mas nada, porque antes que a ditadura, quem mandava era o Salazar, e o Salazar estava por autoridade, era tudo é o que mandava. É tanto que não conseguimos fazer nada, porque se fosse um jeito diferente. Matar uma pessoa por as costas, é coisa. Naquela época faziam tudo e mais alguma coisa. Cheguei aqui com o meu pai, tenho aí eu 12, 13 anos, ele levava 5 quilos de café, e ele varia-me à média 10, 15 quilos, que são 15 quilómetros daqui a Formuzelho, e a gente ia sempre, nunca ia porque não havia estrada, era uns caminhosinhos, correram a coisa. E depois, mais tarde, quando o meu pai morreu, já eu, tinha eu 14 anos ou 15, depois já arranjia trabalho aqui na, quando fui à barragem, e andava de servente a ganhar 15 ou 16 quilómetros por dia, na barragem, mas também não tinha idade, tinha só 14, 15 anos, era servente, ganhava a metade do que ganhava os trabalhadores, porque eu ainda era de menor e coisa e tal. Depois, quando chegou, aos 17 anos, eu fui criado com meus avós, depois os meus avós disseram-me, porque, olha aqui, agora temos aqui Moçambique, Angola, a guerra e tal, se queres, se queres, eu pago-te as passagens, pago-te a um passador, e manda-te para a França, para a França, naquele tempo dei eu 12 mil escudos, 12 contos que é, e se estranhava, não chegava um trabalhador a ganharem 800 escudos por mês, e ele deixou um montão esse dinheiro, e eu fui para a França. Depois de ir para a França, esteve lá sete anos, depois sete anos, vim a ver se isto estava melhor, depois agora fez a tropa, ainda fez a tropa, depois esteve na Guiné, também lá dois anos e tal, depois vim na Guiné, voltei, fui para a Espanha, a trabalhar, e trabalhei lá, ainda foi a França sete anos, e a Espanha uns 30 e tal anos, e é sinceramente, quer dizer, e agora depois, já estou reformado, e pronto, e estou aqui agora, voltei outra vez aqui à terra, tenho a minha casinha e tal, estava em Madrid, também tenho lá outra casita, um apartamento, melhorou porque, é como tudo, vim ouvir uma força de trabalho, muito forte, não havia quase pouco pessoal, depois tiveram que meter pessoal, tiveram que pagar mais, mais do que a ditadura, que os pagava antes, e melhorou, quase, e não tão melhorou tanto, que ainda podia ter melhorado mais, porque a barragem, dá um monte de dinheiro, por aqui, por ser bem posta, e que deram cabo, muitos terrenos, apanharam muitos terrenos, o rio, que era tudo fabricado, para o rio, aquelas radeiras, também, era tudo fabricado, e hoje já não se pode, porque já não, quer dizer, já não dá o lucro suficiente, para a gente fabricar, então tiveram que pagar certos terrenos, a gente, que ficou sem eles, apanhou, algo a feira, apanhou a sujeira, e nesse tempo, a gente, ia a trabalhar, como havia pouco trabalho, sabia ganhar, 30 escudos, ou querida, há mais 20, e tinha que fazer o trabalho, depois isto, quando a barragem veio, começou a dar, empresas que vieram para cá trabalhar, e já não faltava trabalho, havia trabalho, saia num, já entrava no outro, e foi subindo a coisa, pouco a pouco, depois mais tarde, que terminou a barragem, abriu esta migração, para a Espanha, e para a França, então foi onde é que, a gente melhorou o melhor, era café, porque era o que pagava o melhor, era o café, e eu para cá, quando, para não ir, e eu levava para cá, e eu para cá fazia negócio conto, trazia-me lá, combinações, trazia-se C.A.s, para as mulheres, coisa, não é? Trazia perfumes, e tal, e então o dinheiro que, que fazia, por o café, pagavam 28 escudos, e, e pesetas, pagavam 100 pesetas, por um quilo, ganhava-se, mais ou menos o dobro, quem levasse já, levasse 10, 15 quilos, daqui lá, 15 quilómetros, às costas, e por as saias, e tudo mais, fazia tanto dinheiro, se quer, se isso fez o contrabande, se não o apanharam, porque muitas vezes, os guardas iam correr atrás dele, e os outros guardas, não levavam nada, e eles, com 15 ou 15 quilos de café, tinham, tinham que o deixarem, e, e fugir, mas, de qualquer maneira, só com 15 quilos de café, já ganhava tanto, como a trabalhar um mês, quer dizer, no mês de trabalho, ainda, a coisa, quando, com São Barreis, depois, o mal era, quando eram apanhados, há vezes, alguns eram apanhados, outros não apanhados, deixavam o contrabande, e eles, depois, faziam o que precisam, só entregavam, ou o quartel, se era para eles, quer dizer, a gente, há muitos dizem que o entregavam, mas, a gente não ia fazer queixa, olha, eu tenho tantos quilos de café, e tal, agora, não, era repartido para eles, era assim, senão, a mente quando diziam, só via duas pessoas, dois só, eu via com o meu pai, e só os dois, e se não era eu, e o senhor, que também era igual como eu, só via dois, por um cadarãozinho, por um caninho, coisas e tal, e as de noite, cuidado, os barulhos e demais, até só rir, tinham a nadar, a nadar, no inverno, no inverno faziam diferente, passavam, com uma corda, agarravam, puxavam para aquele lado, e pôs o contrabando por a corda, quer dizer, numa saca, numa saca de plástico, ou o quê, era como uma rondana, quer dizer, puxavam um lado, e o outro vinha por, o Código, vinha em cima da água, porque, daquela saca de plástico, ou o quê, cheia, apanha o ar, e aqui não vai, não vai ao fundo, e a puxaram daqui, e para aí, sem mentir, para aí, uns 70, 80 metros, ou 100, quando eles puxavam, aquilo era um truque, botavam uma corda aqui, para longe, e o outro apanhava, do outro lado, também botava a corda, e tinha um enganche, agarrava-se na outra corda, e puxava, como uma rondana, como uma coisa, aquilo, eu estou explicando aqui, tanto em algo assim, e o Rio, antes também, não era tão largo, como agora, está a entender, muito mais largo, o local, o feiro é que tinha, não é, e a coisa, aí foi com o Rio, antes, porque, o que é que pode, derem, talvez, há vezes, 50 metros, ou 60 metros, ou, era fundo, mas, era, era muito, era bastante fundo, mas só de 50 metros, para que mais, 50 metros, então há vezes, com uma corda, um gajo tirava daqui, uma gul, uma cordinha, porque, enfim, daquelas, das mulheres, tínhamos roupa, tipo disto, tem muita força, essas coisas, tirava com coisas, com uma pedra na ponta, assim, alguma coisa, tirava, e se não, chegava bem à ponta, o outro, com a outra corda, e apanhava a outra, e depois fazia um tipo de, estava o outro que eu, já estava contratado, o espanhol, era o espanhol, estava agora, o espanhol, quando era assim, quando, quando não era, quando era inverno, quando faziam isso, no verão, já não precisava, já não precisava do espanhol, eles atravessavam o rio, a nadar, a sacas, arranjavam, uma saca de plástico, cobria, apanhava, ficava com um are, e a saca vai em cima, vai, atuava com uma cortiça, vai assim, fazia, não é, é que fui assim muitas vezes, porque eu tinha 14 anos, e eu, foi quase, coisa de um ano, quando eu tinha, fazia 15, foi quando mataram o meu pai, já estava a barragem, e assim, estavam a fazer a ponte, na barragem, que é a escadeira, para cortar a água, e o meu pai, trabalhava também na barragem, e, 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 com os trabalhadores, ou coisa, viram aqui, viram aqui, há um guarda e tal, e, 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 meu pai vai bem primeiro deste lado, a ver se estava algum guarda, não estava, foi a ficar, mas ia em cima de um, já na ponta, não a ponta, ia a ficar então o contramando de um saco, então ia chegar aqui deste lado, agarra e tal, aparece um guarda, recebido, nem ia afardado, que não podia fazer isso, agarra, alta aí, e o meu pai agarra, como daqui ali, agarra e deixou o contramando, deixou o saco e ia, pum, por trás das costas, e a tarde que foi por trás das costas, que morreu logo, foi ao coração, depois foi aqui para as costas e disse que ia debaixo do braço, e depois, esse dia não tinha ido, não tinha ido com ele, então, essa pessoa, o que é que fizeram, mudaram-o daqui, mudaram-o daqui para o outro lado, para dizer para não estar aqui na coisa, mudaram-o daqui, e dali a, dali a, há um ano ou dois anos, mandaram-o para Sindinho, para Sindinho, que ali era perto da ideia de Palassoulo, era, andaram-o para Sindinho, e ainda, parece que ainda subiu de posto, era de, foi para, foi para Cabo, e eu parto, todos eram de fora, todos eram, nunca hoje deixavam-o estar na, no mesmo da, da aldeia, que as coisas, iam, corriam, então, por exemplo, estavam dois meses ou três ou o quê, numa em Sindinho, iam para vir aixar, outros iam para o outro lado, quer dizer, sempre, o meu avô era de Lagoaça, e veio aqui a parar, mas até, o meu avô também foi guarda-fiscal, o meu avô, era contra, o meu avô, o pai era contra-me disso, e o meu avô era guarda-fiscal, que era completamente ao contrário, nunca gostou, o meu avô, o meu pai, ou o meu avô, que a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe, que tivesse casado com ele, porque era contra-me disso, e o meu avô, era contra isso, e tal, mas, mas nunca, nunca se deram bem, as relações eram mal, e é tanto que eu fui guardado, quase com os avôs, sempre, eu ia com o meu pai e tal, de vez em quando, mas foi sempre, como era, como era o único neto que tinha, quer dizer, que estava cá, porque tinha dois netos, mas estavam em Moçambique, e eu fui sempre com eles, por isso, mas nunca, o meu avô nunca gostou do meu pai, nem nada, porque não queria, pronto, mas o meu pai, todos os irmãos eram, foram contra-me disso, quer dizer, era sobrevivência, quer dizer, você já viu, mas muitas vezes nunca ficou rico, porque lá ia uma vez, ia bem, outra vez apanhavam, usavam prisão, e pagaram multa coisa, por isso nunca, nunca, aquilo era para subir, era um contrabando, mas era um contrabando, não é como agora esse da droga e tudo mais, era um, ganhar assim, uns dias de trabalho, há vezes, quando é um contrabando que ia bem, há vezes 15 dias, ou mais de 15 dias, ganhava tanto num dia, como 15 dias de trabalhar, escondiam-se em tal sítio, faziam reuniões a tal sítio e tal, mas os caminhos eram assim, não havia muito carro, muito carreirão, mas caminhinhos, pequenas, umas ovelhas, coisa e tal, e há vezes, muitas vezes, os gajos, eles sabiam, eles tinham uma experiência, os guardas sabiam onde é que iam a passar, e tudo mais, tinham muita experiência nisso, e por isso é que eu digo uma coisa, todos, aqui foram vários homens, como o meu pai, e não nenhum, foi rico, quer dizer, nada, lá, e uma vez, coisa bem, outra vez, apanhava o estoque, depois estou aqui indo a pagar uma multa, e pagaram lá, não quero saber, aqui em particular, aqui há vezes, vinha uma senhora qualquer, olha, não podia, se vai lá a coisa, traga-me lá uma saiazinha, com aquelas pregas, etc., etc., então estava em que mandar, estava em que mandar, então e que número eu ia, dava o número todo, já, quando ia, se já tinha a coisa, e quando ia do café para lá, já tinha lá uma pessoa, quando a gente ia lá, dava-lhe um quilo de café, por ele a servir, há outras pessoas lá, por ali, por ali, sem saber, guarda-se, servia, olha, dá-te-me de café, e trazia um quilo ou dois, assim, dava-lhe 100 pesetas, ou o que por um quilo, e há outras, e tal, e lá, e depois ao fim, a esta senhora dava-lhe um quilo ou dois de café, por ter o trabalho, e sabia uma pessoa lá, que era a coisa, ela sabia quem queria, quem não queria, e depois a gente dava-lhe, não punha preço, dava-lhe o que a gente via, lá, comprava-lhe aqui ao comércio, e neste tabulema de mamãe ainda, há 28 escudos o quilo, aqui é bem posta, o Sr. Chão, que chamam o Sr. Ramos, então o filho está aí, está no porto, tudo mais, era 28 escudos, e muitas vezes até fiado, quer dizer, que não pagava-lhe, só pagava-lhe, quanto, ou seja, o senhor também o credia, para dar o dinheiro para poder pagar, ou aqui sempre, sempre andou a fazer estas coisas, não fazia quase diferença, ter a peseta, o escudo, a gente já sabia logo o que valia e o que não valia, ainda naquele tempo a peseta, a ver, o escudo tinha, valia duas, o escudo valia duas pesetas e meio, e depois mais tarde foi ao contrário, era preciso, uma peseta valia um escudo e meio, e antes era ao contrário, a peseta valia mais do dobro, pois a gente sabia, sabia o que valia, a gente precisava de ir ao banco, sabia, ou se comunica tal, e nada, começamos a tocar, os 14 anos, aos 17, com os 17 feitos, fui-o para a França, fui-o para a França, porque o meu avô disse, porque és a tropa e tal, que a fim ao cabo, voltei de lá e fiz a tropa igual ainda, já fui-o para a tropa com 25 anos, saí-o da tropa com 27 anos, em 1963, em 1963, também estava difícil de ir para a França, também por passadores, passadores, foi-o por outros, quer dizer, eu paguei, já não fui eu o passador, outros é que me passaram a mim, paguei 12 mil escudos, se ganhava, ganhava 800 escudos por mês, o meu avô, como era guarda, tinha o dinheirinho, e agarrou, filho, se estás a ir para a tropa, eu vou-te até ir para a tropa, 12 mil escudos, o que que pediam? Com trabalho garantido, lá, e ali nos altos polídeos, numa xerração, madeirar de pinhos, é coisa, cortar pinhos, é coisa, depois ali, eu tenho uma carta de um amigo, fui para a Espanha, para a França, fui para a França, que é um apartamento 47 de Agen, ele ia assim, telefonei, ou telefonei não, escrevia a um amigo, e o amigo olha, se queres vir aqui, está aqui uma fábrica, fundição e tal, é coisa, então, fui quase todos daqui, é que fomos para ali, foi um, abriu para ali um, todos, aquele mandou vir o outro, mandou vir o outro, e ali nos juntemos, naquela fábrica que trabalhava lá, 5 mil homens lá, 5 pessoas lá, era tudo, de fundição de ferro, toda coisa d'água. Depois daí, daí, teve lá 3 anos, depois daí é que fui para Paris, depois em Paris esteve lá, esteve lá mais 4 anos, 3 anos ali, e 4 anos, e depois agarrei, vi, vi aqui a Portugal, e disse que tinha que fazer a tropa, e eu, depois, quando coisas da tropa, e aquilo estava tão mau e tal, e disse que eu não fui ao cabo, paguei tanto dinheiro, e depois, ainda temos que fazer a tropa, mais tarde, quando saí da tropa, é quando, nessa altura, então, vou para a Espanha, depois da Espanha, vou até a França, e foi quando fui para a França, já depois de, outra vez de vir, agora, já era de França, tinha feito a tropa, mas quando vi, fui para a Espanha, e de Espanha outra vez para a França. Em 70 já não, já não era quase preciso, em 70, em 70 já não era preciso nada, já passava-me por aí, pagava o comboio, ia de quase, não, já não ia para passar, em 63, 60, até, até, quando começou a gente a passar, já foi, e 67, 67, 68, já quase, já dormiu até com um passaporte, já. Quando passei a salto, passei, o tempo que pagaram o senhor, eu, não, era de 20 do zelo, vocês conhecem a aldeia para ir muito, não, perto de prédio, ou prédio, perto de bem, porque, então, levava, como está, as pessoas que quisessem irem, nove contos, nove mil escudos, ou doze mil escudos com trabalho garantido, eu quis ir com trabalho, então, o travessio já sabia nadar, era de sete anos, sabia nadar, o travessio, o rio, lá, aí, foi a nado, os que não sabiam nadar, fizeram um tipo de umas camaradares, uma camaradares de um carro, vai meter aí dentro, vai ali, e o outro que sabe nadar, vai empurrando, agarra com um fio, vai puxando, então, fomos, fomos, levaram uns ataques, um ataques espanhol, até os altos pneus, e os altos pneus é que tivemos que ir andando a pé, mas aquilo que estava combinado, havia um passador que conhecia aquilo, 10 quilômetros ou 15, estava ali um passador esperando por nós, íamos com um robalho de ovelhas, para aí 15 ou 20 pessoas, juntos também, e chegava àquele, chegávamos àquele sítio, aquilo ia para trás, estava lá o outro, à espera de nós, que era, cada um conhecia o seu terreno, então, quer dizer, e depois, quando chegamos ali à fronteira, eu vou chegar à fronteira, já lá dentro, já não era preciso nada, já me guardavam o RPC, que é um bilhete de idade provisório, pronto, já chegamos aos nossos pneus, já à fronteira, a DAX e a Bayona e tudo bem, então, ali já, ou entrando, os patrões que eu queria, precisava de uma pessoa, levava-me a mim ou a outro, e logo já faziam ali os papéis, um passaporte, e tal, para poder entrar, já não havia problema nenhum, havia por rameira, antes, para entrar, depois de ir, tinha que ir, ou aquele bilhete, dava-lhe para, mais ou menos um ano, se portasse bem, aquele ano, e depois já fazia um bilhete de idade, quase uma foto, e tudo mais, que é a carta, chamava-se, a carta sem juros, que é a carta de trabalho, é que ela já podia, estava aí, e coisa. Quando entrou em Portugal, não houve problema, não desconfiaram que tinham ainda só, que tinham a visão? Não, só me perguntaram, se eu tinha feito a tropa, e eu ainda, tentei mentir, disse, paguei a tropa lá em França, lá pagou a tropa, então mostre-me, comente como pagou a tropa, não tinha, não fez, se o dinheiro chegava para mim, para eu gastar, para quanto, para pagar, quer dizer, era um bocadinho badinho, badinho, então afinal, depois nada, depois fez a tropa, fez a tropa, acordou tudo bem, teve lá dois anos e meio, não, mas falava-se, quer dizer, falava-se, entre eles, com uma reunião, quando se estava, olha, tal dia, tal, tal, falava-se, quer dizer, ouve-se, a 50 metros, 60 metros, como isso, consegue-se falar, ou no rio mesmo, no próprio rio, ali, há mais cuidado, tal dia, olha, tantas horas, ou tal, isto e aqui, tal, e falava-se assim, quase, e ouvia-se, perfeitamente, agora, o rio não era tão, tão largo, não agora nem pensar nisso, 50 metros, pouco mais de 50 metros, ia, quase, então, 50 metros, isso é coisa, fala-se, tranquilamente, ouve-se, tal dia mesmo, e tal, isto e aquilo, e às vezes até falhavam, às vezes, via que, se desconfiavam com a guarda que estava ali, ou isto e aquilo, já não faziam aquele dia, e às vezes, às vezes chegou alguns dias aí lá, e a pessoa já não está lá, porque havia problemas, com a guarda que andava por ali, os carabineiros, chamavam-se os carabineiros, a guarda se viu, e às vezes, quer dizer, muitas vezes, estava combinado para aquele dia, e não apareci lá, porque havia qualquer coisa, e era o forte, as calças, e fazenda, vinham feitas, vinham, só em, como é que chama, o pano inteiro, a peça inteira, era o tecido, o tecido, pode ser, tantos metros, tantas coisas, ele já sabe mais ou menos, para umas calças, o alfaiete sabe mais ou menos, umas calças, quanto é, e depende do tamanho da pessoa, não é? Mas de qualquer maneira, meio metro mais, ou meio metro menos, diz pouco coisa, mas, traziam um rolo grande, para às vezes, quatro, cinco calças, por exemplo, que é para a coisa, aquela pana, que é bombazinha, que nos chamavam, não? Ah, pois, escondido, não é? Era como trazer assim? Era as calças de... Tratei um metro, era um metro, tinha, ou metro, depois lá, depois de comprido, depende, o tamanho aqui, que a gente pedia lá, cortava, depois os alfaietes aqui, é que faziam. A gente, perguntava, já quem, é para se perguntasse, umas calças, umas calças, e até as calças, dizia, pai, mas ele tinha que me mandar fazer primeiro, então umas calças, até o alfaiete já sabia que era, vai metro e meio, mas era metro e meio, rasgava, apagava, pusia o alfaiete, que eu fiz essas calças, eu ainda usei dessas calças, todas, quase toda a gente aqui, eu sei que hoje em português, era bombazina, era, eu até cheguei a ter casacos, mesmo, e caros que eram, em França mesmo, alguns, com uma, havia uma palha, essa bombazina, coisa muito fininha, e havia outro, aquele antigamente, era mais gordo, os povos ricos, coisa, era mais gordo, era, a gente usava mais, e isso, e dava, durava muito, o que a gente queria, era, ter calças que durassem, durassem muito, não é, mas usavam, usavam, era o que se usava, aqui antigamente, e as boinas, que se chamam de boina, as boinas, quase, toda a gente ia lá, ou quanto, traz uma boina, e tal, mesmo mais tarde, íamos à tourada, passar, sem, ali, a formoseia, à tourada, ou a tourada, e eu, como já era, já conhecia aquilo, e tudo mais, eu tinha lá, família lá, em formoseio, e, e quando era, quando, para andarmos, dois, três dias na festa, lá com uma hora, em formoseio, como eu tinha lá, família, e para não me conhecerem, que eu que era português, uma coisa, uma cajata, uma cajata na mão, uma cajata, à moda espanhola, e uma boina, e passava por espanhol, porque se não fosse isso, a guarda civil, conheci-vos, conheci a gente, os carabedores, por a forma de vestirmos, e tudo mais, tínhamos, tipo, uma calça de pana, uma gorra, uma boina, como é, a gorra, nós aqui, é moda espanhola, e tal, e uma cajata, uma cajata, que era o que se usava, e para a gente, disfarçar, para não me ver, para só, até mesmo, na atorada, me metiam lá, dois ou três dias, lá no porão, lá na prisão, ou coisa, muita vez tinha que a gente, disfarçasse, eu que tinha lá, tinha lá, um tio, e uma tia, e coisa, mesmo lá, também, também, uma, nessa coisa, teve uma sorte, uma, um, um irmão, da minha avó, a minha avó, a coisa, também, era, 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 aquela, era civil, os encarnados, os rojos, e tal, mais, e ele era contra os padres, e tal, mais, mataram, era um tipo, de recorso, a gente estava no rio, mais, mais tarde, depois, a gente encontrou, aí embaixo, aí por baixo da barrage, no rio, o tinha matado, por ser, pronto, era contra, não era o favor dos padres, para fazer contra, não era, eles já sabiam, quer dizer, eles também, a guarda, a guarda fiscal, alguma coisa, eles também, corriam aquela zona toda, também não era, há vezes, por isso que não é certo, há vezes, faziam aqui, estavam aqui, depois agarravam, e iam para o outro lado, quer dizer, o chefe de quartel, o sargento, o que é que havia aqui, vão fazerem, uma buscada, vão fazerem, a tal sítio, e tal, e tal, a maior parte, era mais por, balda, espera aí, balda das vacas, balda das vacas, balda das vacas, que ali, uma ribeira de paredo, ali, que ali, uma coisa, que ali, fica em frente, a, Nossa Senhora do Castelo, que é Prenha, Prenha, ali, 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 ali o rio era mais estreito, então, portanto, provava mais, por onde ocorria, era mais estreito, cada vez, o rio era estreito, mas era muito fundo, tinha mais, tinha 30, 40 metros de fundura, ou seja, era tudo, mas ali, quase, e aqui, e aqui, e aqui, no Rojo, também, aqui, antes, chegaram, o termo de Bento Posta, e o Rojo, também, também havia ali, outra coisa, que era por baixo, logo, de Formoseia, quer dizer, na direção de Formoseia, lá em baixo, também, havia aí, várias, pensou, para as três desenhas, também, as três desenhas, também, também passaram aí, o Poço do Inferno, chamavam o Poço do Inferno, e eles chamaram o Poço do Inferno, porque, era, era, a Yau era muito escura, e ao ser muito escura, a gente pensa que, e é verdade, que é muita, muita profundidade, que tem, era bem, uns 5 ou 6 sitos, que a gente, que era uma coisa, mas muitas vezes, iam para ali, e eles, e a gente ia passar para o outro lado, quer dizer, havia que ter cuidado, depois eles, escondiam-se, ali, onde que era, e coisa, e aí, a gente ia passar, e estávamos sempre com a coisa, mas, mais tarde, ou mais cedo, era sempre apanhado, faziam 2, 3 contrabandos bem, e depois o resto, e um, era sempre a Formoseia, que fazia? Não, e a Vilarinho, Vilarinho dos Aires, e Prenha, Prenha, Isto já em Espanha? Já em Espanha, era o Vilarinho, e logo, você não conhece, esta logo, uma aldeia que há aqui, assim, ali, bem posta, ali, onde é que é o Torno, os vossos não foram para aí, para baixo, não, o rio Tornos, que é o Tornos, é o rio, que vem de Salamanca, vem de Salamanca, que vem a dar aqui, ou do Ouro, aí onde aqui é a Barrage, ah, quer dizer, às vezes, eu tinha, já me esqueço, a vossa, estão a perguntar, normalmente, eram, havia aí os sítios, aí, os quatro ou cinco sítios, que era, que ainda costumavam, onde é que ele ia, às vezes, era mais estreito, às vezes, também era mais estreito, às vezes, já, os guardas costumavam estar por ali, eles mudavam, e, às vezes, tanto mudavam o contrabandista, como mudavam eles, quer dizer, de zonas, não, e de Ibir era capaz, ora, há 15 quilómetros, ora, 15 quilómetros, e andar por caminhos, cabras, porque não iam por, ou quase por, havia uma estradinha, mas a cada estradinha, era meter-se aí à boca do lobo, ali, coisa, então, às vezes, era ali mesmo, e, às vezes, eles traziam um cãozinho, pequeno, e dava logo sinal, sentia, o farto, e iam por carreirões, de noite, não é, quase o dia, e, agora, tardava, para 15 quilómetros, uma média, duas horas e meia, duas horas e meia, entre passar o rio, e quase, três horas, bem à vontade, era uma senhora, conhecida, como quer dizer, essa mulher, aquela, devia quase aquilo, quer dizer, ela que vai a estraduir, não ia logo, mas já tinha, como é que é, ficar aqui, e ela já sabia, falar um tal, quer um, falar um tal, tal, falar um avental, baixo, e tal, ali na casa, se não era naquele momento, era o outro, mas não havia problema, quer dizer, depois dava um, dava um quilo de café, ou dois, sabe, fazer bastante quantidade, eram 15 ou 20 quilos, coisa, porque, para 28 escudos, ganhava em que 28, ganhava, mais do dobro, em cada quilo, ora, já era, ora 50, eram 50 escudos, 50, 50 escudos em cada quilo, eram 15 ou 20 quilos, que levava, era um mês, era um mês de trabalho, ou mais de um mês de trabalho, o que eu expliquei, naquelas, naquelas, bolsas de plástico, ah pá, nós não é preciso, nós ia, a nadar, só com a roupa, com a roupa, a roupa, e essa roupa, agarrávamos a, a própria roupa, levávamos, os sapatos, os sapatinhos, metíamos tudo naquele saco, de plástico, passavam sem roupa, sim, passavam sem roupa, de judo, sim, com tudo no saco, sim, tudo de judo, estava a ser que igual, tirava, o resto, para que vinha, vinha naqueles, porque os sacos, plástico nos deixam, até faz a boa, a boa, até, até um guarda, quando nem se afoga, é um vejo agarrado, porque se vê atrapalhado, se está cansado, agora está aquilo, e aquilo não vai, não vai, não vai, flutuando, não sei se era, sacos que vinham antigamente, do bacalhau, alguma coisa, aquilo, eu, algumas vezes, quando, foi que o meu pai, eram, eu não sei, se compravam, se era do próprio bacalhau, davam, sei, é uma gordura que há, que se chama pingo, uma gordura que se bota à sopa, é da, do cor, do tocinho, do, do porco, que depois, aquela tocinha reta, e aquilo, e fica com uma, uma bola, fica, quase, mas, aquela, aquela graça, aquela gordura, coisa, e isso botava-se numa colherzinha, ou, o caldo, verde, ou, a sopa verde, e aquilo dava, uma coisa, chegou a trazer, a trazermos, às vezes, assim, certo, com um, com um, com um juriço, mas, da coisa assim, daquela, aquela gordura, então, antigamente, botava-se uma colherzinha daquela, ficava bem adubada à sopa, trazia isso, perfumes, a roupa interior mulher, entecedia com, com uma coisa, aquelas, aquelas, aquelas saias, com aquelas pregas, muito coisa, muito de seda, era uma coisa, trazia, às vezes, assim, outras pessoas, perfumes também, para umas professoras que havia, coisa, antigamente, porque, houve bastante, assim, mesmo rapazes novos, que depois eu fui, fui para a França, e eles faziam, quer dizer, era mais, já era mais fácil, mas pronto, mas faziam rapazes, mais novos que eu, de 3, 4 anos, quando eu fui embora, em 63, depois dos 63, era mais fácil, e fizeram, e um, e um, e um, era quase, só o contrabando, quase de café, daquele café, era o que dava mais ou menos coisa, lá pagavam, ganhava-se o dobro, quer dizer, mas havia senhoras a fazer contrabando, mulheres, aqui não se lembra? Aqui não, aqui não, por esta zona, agora havia outras raias, a raias seca, já foi diferente, aí era diferente, aí era diferente, eram ovelhas, ou quase, tudo de gado, não é? Para aí, para, para, para Bragança, para aí, para pinhais, uma coisa, aí para, para a parte de Miranda, aí, eram contrabandos mais fortes, não era, não era, por tantos quilos de café ali, era, era, se calhar gado, sem ovelhas, ou sem coisa, quer dizer, faziam assim, o...